Nessa semana saiu um estudo com milhares de pacientes demonstrando que o consumo de alimentos ultraprocessados aumenta o risco de demência. Além disso, outros estudos já tinham demonstrado que o consumo desses alimentos aumenta o risco de infarto, AVC, diabetes, obesidade e até alguns tipos de câncer. Mas você sabe o que são esses alimentos? Você sabe se o que você está comendo é um alimento ultraprocessado ou não? É sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e sou doutor em medicina interna. Aqui no canal a gente fala de temas relacionados à medicina e à ciência da saúde de uma forma simples e descomplicada, destinada a você, que é da área ou não, que está aqui para adquirir mais conhecimento sobre o seu corpo, sobre as doenças, sobre as medicações. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar então dos alimentos ultraprocessados. Como eu falei na introdução desse vídeo, não é novidade que esse perfil de alimento traz muito risco para a nossa saúde. Porém, toda vez que eu oriento um paciente, que eu converso com as pessoas sobre esses alimentos, fica a dúvida. Será que o que eu estou comendo é ultraprocessado ou não? Será que o queijo é ultraprocessado? Será que um refrigerante é ultraprocessado? E realmente essa dúvida é muito comum. Tanto que lá nos Estados Unidos foi criada uma classificação chamada NOVA. Essa classificação coloca os alimentos em diferentes grupos. O grupo 1, que seria aquele mais saudável e mais in natura. Até o grupo 4, que seria esse perfil de alimento, que aumenta todos esses riscos para a nossa saúde. Vamos entender então essa classificação pegando exemplo de cada grupo desses, quais alimentos estão contidos ali. Então, começando pelo grupo 1. O grupo 1 são os alimentos in natura ou minimamente processados. É basicamente uma fruta. São os vegetais que você consome. É a carne que você consome. E eles podem até ter um processamento, mas ele é mínimo. Por exemplo, um feijão, quando ele é seco para ser transportado. O trigo, que é moído para fazer farinha de trigo. A carne, quando ela é congelada. E até mesmo o nosso café, quando ele tem os seus grãos torrados e moídos. Então, um processamento mínimo. Já o grupo 2 são ingredientes que são extraídos do grupo 1. E eles têm uma alta densidade calórica. Ou seja, tem muita caloria num volume pequeno. Por isso, esses alimentos são utilizados como ingredientes. Eles não são o alimento principal. Mas eles estão ali para temperar, para fazer a receita que você vai comer. Então, eles devem ser utilizados em pequenas quantidades. E aqui nós temos como, por exemplo, os óleos, o sal, a manteiga obtida a partir do leite. O açúcar obtido a partir da cana. Basicamente, são esses ingredientes que aprimoram, que deixam melhores os alimentos do grupo 1. Então, eles não devem ser consumidos em excesso. Já o grupo 3 são os alimentos já processados. E aqui não quer dizer um processo necessariamente industrial. Ele pode incluir, por exemplo, os vegetais em conserva. Que são colocados ali em compotas para durar mais tempo. As frutas em calda. A carne seca. Aqui também entram, por exemplo, os queijos e os pães artesanais. Enfim, esses alimentos que sofrem um processo mais pesado. Misturando lá os ingredientes do grupo 1 e do grupo 2. Afim de gerar uma durabilidade maior. E por fim, a gente chega no grupo 4. Que são os alimentos ultraprocessados. Aí, aqui não. Aqui já não é mais um processo simples. E que utilizavam-se há milhares de anos, às vezes, para conservar o alimento. Aqui são processos químicos, industriais. Que formam, por exemplo, a gordura hidrogenada. Alimentos que são colocados corantes artificiais. Espeçantes. Aromatizantes artificiais. E aqui está incluído vários alimentos no nosso dia a dia. Como, por exemplo, os refrigerantes estão aqui. Chocolates estão aqui. As barras de cereal, que podem parecer saudáveis, mas elas estão nesse grupo. Alimentos embalados, como, por exemplo, os salgadinhos. Até mesmo aquelas comidas prontas, do tipo miojo, sopas prontas. Os hambúrgueres não artesanais. A salsicha. Esses alimentos que sofreram adição de químicos. E sofreram reações químicas externas. Eles entram nesse grupo. E daí, sim. Esse grupo é que aumenta tanto o risco. Porque, além de ter aquela alta carga calórica. Ele tem essas outras substâncias. Que acabam acelerando o processo de aterosclerose. Gerando infarto, AVC. E, consequentemente, a demência também, como eu citei no começo do vídeo. E como eles têm uma densidade muito grande de calorias. Ou seja, numa pequena porção, você tem uma alta carga calórica. Eles acabam dando aumento de peso, obesidade e o diabetes tipo 2. Então, agora, você já conseguiu entender quais são os grupos de alimentos. Como comer mais saudável. Opte ali do grupo 1 e 2. Idealmente, um pouquinho do grupo 3. E evite ao máximo os alimentos do grupo 4. E se esse vídeo acrescentou alguma coisa pra você. Se você aprendeu alguma coisa nova, não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like e compartilhar com pessoas que possam se interessar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.